...da escola Vilma, porque vão fechar a escola Vilma, vão fechar a escola Jureta, vão fechar a escola Tito Lima no Riacho e a escola Iolanda, além do Jardim Silvina. E nós entendemos que não é permitido e não é possível que o governo do estado faça e tenha uma atitude dessa de desrespeito à comunidade, desrespeito aos estudantes, alunos de uma região. É isso aí, parabéns aos professores.